Salve, salve, família. Esmaga o joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho que vai ajudar bastante o canal. E bora pro vídeo. Mas ali é luta, luta é luta. Então não tem essa... Se eu for lutar com alguém no boxe, ou alguém, como aconteceu com o Nego Di, não sei se tu ficou sabendo aquela do Nego Di. Então, e aí, cara? Vai rolar ou não? O Nego Di vai vir aqui também. Vai vir? Vai, vai vir. Nego Di, meu amigão, velho. Manda uma mensagem, porque quando ele vem aqui, ele responde aqui. Ah, é? É. Nego Di, cadê minha televisão? Não tô brincando. Por que? Qual foi o lance? Não tô brincando. Mas qual foi o lance com o Nego Di? O Nego Di foi... A gente ficou dois anos sem se conhecer, tu acredita? A gente ficou dois anos conversando pelo WhatsApp e a gente não se conhecia. E aí aconteceu a situação de ele me ligar um dia e falou, Verdun, vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer uma polêmicazinha aí? Eu te desafio, tu me... Aí eu fui na pilha. Vamos fazer, Nego Di, vamos fazer, vamos fazer. Comecei a fazer, ele fez um stories, eu respondi no stories. Aí começou, a galera começou a interagir, né? A acreditar no negócio. E aí o mestre me ligou, o mestre Rafa Cordeiro. Eu falei, Verdun, qual é que esse papo foi esse aí, Verdun? Não me avisou nada, não sei o que. Eu, pô, mestre, desculpa aí, não sei o que. Aquele respeito, né? Meu amigo também, meu irmão, mas e meu professor? Mestre, bom, é uma brincadeira, mestre, não sei o que. Não, não é legal. Não é legal porque se tu for lutar, tem que lutar 100%, tu já sabe como é que funciona o negócio. Não tem esse negócio de lutar meia boca. Não dá. Aí o Nego Di, ah, deu tumulto aqui do nosso. Ou dos nossos, deu tumulto aqui. O mestre me ligou, não vai rolar mais a brincadeira, vamos parar por aqui. Pô, Verdun, não dá dos nossos. Fechou, fechou. Mas quando eu, ele foi fazer um show dele em Florianópolis e chegou na loja. E aí ele me ligou antes, vamos fazer uma brincadeira. Eu falei, tá, vamos fazer mais uma brincadeira. Eu falei pro mestre, mas aí é na brincadeira mesmo, não vai acontecer a luta. Ele, tá, se for na brincadeira, não tem problema nenhum. E aconteceu de a gente combinar, a gente fez uma vez também, uma vez só, né? Sei. 4 milhões e 700 deu no meu Instagram de views de um dia pro outro. Dois dias. Dois dias. Em dois dias deu 4 milhões e pouco. Eu ganhei 70 mil seguidores em um dia. Caralho. Ele ganhou 100 mil. Porque o Nego Dia é muito polêmico e já perdeu dois no Instagram, né? Ele ganha e perde. Ele tava com 2 milhões e 900. Dois milhões e 900 num. O outro já tava um milhão e pouco, perdeu os dois. Agora ele tá com um lá com 200, 300 mil. De novo, ele sobe rápido. Ele é muito bom. Ele engaja bem, velho. Nossa, mano. Aí fez uma brincadeira. Ele chegou na... Muita gente que me conhece bem acreditou, velho. Eu não contei pra ninguém. Todo mundo, pô, Verdun, vai acontecer. Mas eu falei, o amigo meu, que é o Mário Reis, cinco vezes campeão mundial, falou, Verdun, eu te conheço, Verdun. Tu é foda. Porque eu te vi na tua mão. Eu fiz até a mão, né? A mãozinha que eu tava de cara, assim, que eu tava querendo bater nele. E o Mário Reis, que é o meu amigão também, falou, ô, Verdun, ali tu foi bem. E se rolar, não sei o quê. Eu falei, Mário, tu não me conhece, Mário? Eu falei assim, tu não me conhece, Mário? Mas por quê? Mário, tu acha que o cara vai entrar na minha casa e vai me desafiar e vai sair andando? Tu acha isso, Mário? Eu acho que é isso, Mário. Entendo, tu não me conhece de verdade ou não? Não existe isso, nosso. É porque o cara vai entrar aqui agora, falar alguma coisa pra ti e dizer que eu tava ali um abraço. É? Não. Nós vamos deitar ele, entendeu? Vai ser deitado.